Te amar é um dom que Deus me deu, é um sonho azul Por você dedico toda a minha vida Pra você eu canto É forte como pedra esse amor Te adoro em tudo, sou teu escudo Teu protetor Vai, acaba comigo, me destrói de vez A dor que sentiu, multiplique por três Verá o tamanho do meu, me seduz com frases de amor Enche de esperança e ao mesmo tempo Insulta meu coração, meu lugar Eu ter teu nome é uma estrela O tempo passa e esse amor não quer passar Será amor além da vida Fala aqui na minha cara Fala olhando nos meus olhos Fala na cara o que você escreveu